Música Olha, nós estamos numa noite, é a 16ª edição desse jantar Vamos aqui entre amigos, porque todos são amigos queridos São parceiros, que é o Banco Bom Sucesso, Epa Supermercados, Drogaria Araújo, Instituto NRV Banco BNG, Banco Mercantil, Caixa Econômica Federal E o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros Metropolitanos do Sintran A eles o nosso muito obrigado E fazendo dessa noite uma alegria, um encontro em prol da solidariedade Em prol do Hospital da Baleia, que é esse hospital muito querido dos mineiros Que está aí há 73 anos ajudando a saúde Então estamos muito felizes com tudo isso Nós temos o www.amigosdobaleia.org.br E o nosso site Vocês podem entrar lá e tem várias modalidades de ajuda Sempre com o propósito de angariar recursos que possam qualificar melhor a assistência E propiciar aquilo que o paciente precisa para uma cura rápida e segura Para Araújo, que tem 111 anos E o Baleia, que eu acho que deve estar em quase 70 anos É muito gratificante a gente poder ajudar uma entidade dessa, séria, com uma história igual do Araújo Quando a gente chega a quase 13 milhões de doações, de repasse de doação Indo lá e vendo aquelas crianças necessitadas Dá uma alegria muito grande A gente tem que agradecer aos nossos clientes Que dão condições de a gente repassar essa ajuda tão grande Que eu acho que se não tivesse essa ajuda O Baleia estava passando por dificuldades maiores ainda A importância é que a gente se sente ser humano Acho que a função da gente nessa passagem da vida é a união É a gente ajudar o próximo É a gente poder fazer um pouco pelos outros E nesse caso especificamente O Hospital do Baleia Que é uma referência não só no Estado Mas no Brasil É um evento já tradicional Para mim é um privilégio estar aqui cantando Nesse gala Que hoje é uma noite de gala Beneficiente para arrecadar fundos para um trabalho tão lindo Tão especial Então eu me sinto privilegiada de estar aqui Me recrutaram justamente para a gente poder animar Uma noite que já é tão feliz Uma noite que fala de amor, solidariedade E finalizar com música e com astral lá em cima E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.